Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Dois MCs vão cair no bag bag, o que é que vocês querem ver? Sander! Dois MCs vão cair no bag bag, o que é que vocês querem ver? Sander! Sander! Sander, brasileiro, parça que você se pode Mano, tá rimando aqui, não tem rebanha Ele é fluminense, branco, cabelo liso, mano Tu tá de Alemanha na Alemanha Mano, na Alemanha, você se... Aí, aí, aí Lugar de Alemão na Alemanha, eu já ia falar Mas eu não sou alemão, por isso que eu não tenho arte Fazer impreviso, o rap que impreviso Enquanto isso, mano, eu vou fazendo com sentido Tu não tá na Alemanha, nem meu bacha Quando que eu chego, te gastei nessa improviação Realmente, você não tá na Alemanha, mas ele vai te levar pro caixão Aí, pode me levar pro caixão Tipo assim, eu faço diferente Porque a minha rima Frata do caixão O meu verso fica na história Ele visita sempre Ele viveu pra sempre nessa track Como que eu te ensino que ele pratica rap Mano, meu irmão, você é só moleque E vai eternizado, a minha rima Você não sabe o que é rap Qual foi do teu papo Você não sabe mano Repetendo aprendizado Vai aprendendo até o fim da vida Por isso meu mano tem que se guiar na batida É isso Primeiro round daquele jeitão Se ligou família Gritou pra um, não grita pro outro mano E lembrando também, se ligou Que os mano do bairro 13 já estão na casa Tá ligado família E é isso Barulho pro bairro 13 aí família Ooooo Aqui família então Do meu lado direito eu tenho o Vale Barulho sabe pra quem achou que foi o Vale família? Ooooo Sem desmerecer ninguém família Mas do meu lado esquerdo eu tenho o HP Barulho sabe pra quem achou que foi o HP família? Ooooo HP 1 a 0 Solta Diddy Cross Ei, 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 ei Quando a gente roda da Rosinha Vem Zeray, vem Vem Zeray 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 Tipo assim Eu faço o verso mano se é um vale Mas enquanto eu to fazendo sempre no freestyle Por que? Eu faço o meu verso pelo amor Que que adianta ser vale? O verso é sem valor Verso é sem valor Verso é sem valor nessa track Mano Na rima eu provo que você é só moleque O verso é sem valor Na moral Como que na rima eu provo que você é só irmão? Aí Tipo assim meu mano essa versão Cê não me prova nada eu sobreviro a aprovação Olha mano eu vou fazendo de priorização A rima tem que tá ligado nessa visão A aprovação na rima você tá bem ferrado Se é a escola do reggae na rima você tá reprovado Tá ligado mano que tá limpo nunca vai faltar rapaz Aí Na rima não tô reprovado Tipo assim meu mano na rima tô procurado Por que meu mano cê não faz a virtuação Que se não tá reprovado que a rima é recuperação Não é recuperação nem meu mano Como é que na rima que você tá só fudido Se é bola que tá incorporado né baisa Eu tô tipo rei e rose na rima você tá só fudido Aí Eu não tô só fudido Eu tô fazendo meu freestyle que chega na rima mano Nunca é iludido Enquanto eu tô fazendo contigo meu amigo Atendo contigo evoluo no improviso Tá ligado na meu peça que você se fode mano Eu chego nessa improvisação Como diria racional cê não evolura essa porra É um freestyle não é pokemon pô É isso família vocês ouviram a rima dos MC Gritou pra um, não grita pro outro Mas façam barulho pra essa batalha, família Senorose, é isso, mano E do meu lado esquerdo eu tenho um HP Barulho só pra quem achou que foi um HP, família Tá bom, mas do meu lado direito eu tenho um vale Barulho só pra quem achou que foi um vale, família Tá bom, mas do meu lado direito eu tenho um vale HP